E a venezuelana Juliana Penha quebrou as costelas e está fora do combate contra Amanda Nunes que fecharia a trilogia entre elas. O combate esse aqui está 1x1, pelo menos por hora, não vai mais acontecer. Amanda Nunes está mantida no card, tá? Nada muda em relação à brasileira que tem nova adversária anunciada aí por Dana White. Trata-se aí da mexicana Irene Aldana que vem de duas vitórias seguidas e muita gente já dizia que ela era merecedora já desse confronto antes mesmo da Juliana Penha ser emparelhada com Amanda Nunes pela terceira vez. Então a justiça acabou sendo feita, ela vem de quatro vitórias nas últimas cinco lutas aí e com duas vitórias seguidas está qualificada para o desafio. E aí galera, o que vocês acham que mudou? Mudou para melhor ou para pior aí para a Amanda Nunes? A Irene Aldana é uma lutadora mais difícil aí para a brasileira do que seria a Juliana Penha? Não deixe de opinar embaixo no campo de comentários, se inscreva se ainda não for inscrito, deixa o like se gostou do conteúdo, aciona o sino da notificação para não perder nenhum vídeo novo, porque aqui você fica por dentro de tudo de mais importante que acontece no mundo das lutas, tamo junto, valeu e até mais. E aí 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 E aí